Mostramos aqui na Record Goiás que o Procon notificou a empresa que faz a venda dos ingressos para o show do Gans. A Revana Oliveira está acompanhando esse caso que tem gerado muita polêmica, muito burburinho ali nas redes sociais. Agora, como é que está? Já boa parte dos ingressos, inclusive, já foi vendida, né, Revana? Sim, Pé, agarrar ontem nós acompanhamos o drama desses fãs lá no estádio Serra Dourada, né? A gente mostrou aqui também durante toda a nossa programação pessoal, lá no sol quente, sem informação, sem saber se tinha fila preferencial, muita gente tentando a sorte ali para conseguir comprar um ingresso. A informação que nós temos é que todos os ingressos ali do estádio Serra Dourada já foram vendidos. Isso de manhã, tinham alguns ainda para serem vendidos através do site, provavelmente já devem até ter sido, já acabaram, né, foram vendidos todos diante dessa procura, isso porque a capacidade, né, segundo, né, de vendas de ingressos são 39 mil. Ontem a informação é que esse número praticamente já tinha sido, já tinha sido completado, né, o PROCON disse que a informação oficial pelos organizadores do evento foram que 30 mil ingressos tinham sido vendidos só ontem, ou seja, um número muito grande, o show vai acontecer no dia 11 de setembro. Aí ontem teve a equipe do PROCON municipal que foi até lá, fez também uma notificação. A equipe do PROCON estadual chegou depois já com o objetivo de realmente aplicar uma penalidade, queriam inclusive lacrar ali, interditar para que essas vendas fossem suspensas diante da quantidade de denúncias. O PROCON então deu 20 dias para que a empresa organizadora desse evento apresente as justificativas. Por exemplo, por que que lá estava sendo vendido o ingresso, podendo ser parcelado em até 3 vezes e no site em 10 vezes? Realmente não tinha fila preferencial, canais de comunicação, porque as pessoas tentavam entrar em contato com essa empresa e não conseguiam. Então, dentro de 20 dias eles vão ter que apresentar isso, caso contrário, vão ter que pagar uma multa que pode chegar aí até 11 milhões de reais. Eu volto aí com vocês. Evana, eu entendo essa confusão toda, porque eu fui no show deles em 2016 em Brasília, valeu cada centavo, foi animal. Então, acho que quem conseguiu o ingresso vai ficar muito feliz, porque é um showzaço. E tem cambista também, né? Muita gente que foi ali para comprar o ingresso para revender depois, porque sabe que muita gente vai querer. Obrigado pelas informações, Evana Oliveira.